Gente, olha, eu vou dando alguns retoques e vou mostrando pra vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Essa árvore aqui, eu fiz ela na parede. Olha, coloquei um vazinho, coloquei aqui, olha, como se fosse um troncozinho, tá vendo? Ó. Essas bolas aqui, gente, de isopor, que eu pintei, coloquei purpurina, olha. Tá vendo? Tá? Coloquei esse papai noelzinho aqui, ó. E fui enfeitando, tá, gente? Fui botando os detalhes. Olha, aqui é a vila. Isso aqui eu já filmei pra vocês, gente, mas é porque eu tenho algo aqui que eu quero mostrar pra vocês. E todas... Essa aqui também acende. Tem isso aqui, olha. Aonde que tá o papai noel também acende, lá em cima. A chaminé. Tem isso aqui. Aqui tem a uvinha. E algumas coisas, né, gente, que eu fiz. Quero mostrar pra vocês algo que eu tô mudando aqui, gente. Olha como essa árvore está ficando linda. Vocês verem, olha, gente. A árvore garrafa pet, tá? É aquela árvore de garrafa pet. Eu já tô montando ela aqui, ó. Já botei a ponteira. Olha o laço. Eu tô fazendo... Vou encher ela de laço, tá, gente? Se vocês quiserem, eu ensino pra vocês. Eu mostro pra vocês como é que vai ser, ó. Pra vocês verem, ó. É de garrafa pet, olha. Eu já ensinei ela aí, muito fácil de fazer, gente. Ela fica muito linda. Tá vendo? Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui um negócio aqui. Lá dos Estados Unidos. Gente, olha que gracinha. Isso aqui é uns bombonzinhos. Tá vendo? Ele é um chapéuzinho, um gorrozinho de Papai Noel, ó. Ó. Pra falar a verdade, eu ia colocar ele tudo na árvore. Mas eu não resisti e comi. E, gente, eu também tenho que pintar isso aqui. Essa parede aqui, ó. Que eu já tirei tudinho pra pintar. Então, assim, é muita coisa pra fazer, entendeu? Sozinha é difícil. Aí, eu vou querer pintar aqui de branco, igual que eu pintei ali. Tá vendo como ela fica linda, gente? Fica muito linda, super barata. Né? Isso aqui a gente compra, que eu mostrei pra vocês, a Metro. Isso aqui, ó. A Metro. Ó o anjinho que eu fiz também. Tá tudo aí no canal, olha. Ensinei a fazer esses anjinhos. Tem muita coisa aqui que já tá. A vila de Natal. Isso aqui também, ela acende. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver se dá pra tirar aqui pra passar. Deixa eu ver. Olha, gente. Ela acende, ó. Tá vendo? Fica bem bonitinho, né? A chaminé ali acende. Gente, é o que eu falei pra vocês. Eu amo muito luz. Olha. E eu vou criando assim, gente. Vai aparecendo, aparecendo. Comprei aqui umas fitas diferentes, olha. Tô querendo ensinar pra vocês fazer laços. Se vocês quiserem, vocês... Ó. Um monte de coisa aqui que eu tava fazendo. Fim da rua. Aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês mais uma vez, ó. Tá vendo? De garrafa pet, ó. Ó. Olha que linda, gente. Eu tava vendo. A mais simplesinha. Tem pequenininha. Tá a 150 reais. Isso aí é grátis, gente. Né? É só pra fazer da... Olha que linda. Fica a vila acesa, gente. Fica muito bonitinho, né? Quero mostrar um negócio aqui pra vocês. Tá escuro aqui, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, gente. Olha que linda que eu fiz. Ela acende, olha. Tá vendo? Ó. Viu aqui? Tá com o garotinho, ó. Com a renda, né? Aí eu coloquei alguns enfeitezinhos, coloquei bola. Tá vendo? Eu fiz essa guirlanda. Fica bem diferente, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra ver. Olha lá que gracinha que ela fica. Aqui são coisas... Não dá pra ver, não. Aqui do lado tem umas placas que a Nayara trouxe do Havaí. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Aqui tá. Aí eu vou mostrar pra vocês. Comprei isso aqui também. Quer ver, ó? Comprei isso aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Esse aqui é festão, né? Eu vou ver o que eu vou fazer. Tá vendo? Isso aqui, ó. Aí eu vou trazer. E aqui, gente, ó. Aqui eu já coloquei a ponteira na árvore. Já coloquei o laço. E agora aqui eu vou colocar. Encher ela de laço. Eu amo laços. Tá? Ó, esse laço aqui eu fiz. Eu amo e vou fazer com laço e vou colocar as bolas vermelha e dourada. Tá ficando legal, né, gente? Ah, então é isso. Ó. Beijo, beijo no coração de vocês. E eu volto, gente, que eu vou ensinar pra vocês a fazerem alguns laços. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.